Mais de 40 pessoas, incluindo o filho de uma brasileira, foram consideradas culpadas nesta quarta-feira por fazer parte de uma organização terrorista na Bélgica. Fuad Belkassen, de 32 anos, ideólogo e principal pregador da organização Sharia for Belgium, foi condenado a 12 anos de prisão por ter liderado o grupo de inspiração salafista, considerado o principal recrutador na Bélgica de combatentes para a Síria. Sete outros detidos foram condenados a penas que variam de três a cinco anos. Um deles é o jovem belga de origem brasileira, Brian de Mulder, que pegou cinco anos de prisão. Desde outubro, 46 membros do Sharia for Belgium foram julgados. O grupo se dedica à pregação dos benefícios de um Estado Islâmico na Bélgica e da Jihad Armada Internacional. De todos os detidos, apenas nove foram apresentados ao tribunal e um foi retirado por razões médicas. Os outros 37 ainda estão na Síria ou morreram nos combates.